Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. O preço dos combustíveis volta a subir na região metropolitana de Porto Alegre. A justificativa dos proprietários de postos é a baixa margem de lucro com que os estabelecimentos estavam operando. O aumento, que varia de 14 a 33 centavos, pegou de surpresa muitos consumidores. Até o último domingo, este posto em Porto Alegre vendia o litro da gasolina comum a R$ 2,96. Agora, vende a R$ 3,29. O aumento surpreendeu e desagradou a clientela. Aqui no Brasil tudo pode, só tem, né, eles botam o preço e a gente paga, né. Cerca de 40 dias atrás, o litro da gasolina na capital chegou a ser vendido a menos de R$ 3,00. Agora, este valor está em média R$ 3,22, conforme a Agência Nacional do Petróleo. A alta também chegou às bombas de canoas, onde o produto normalmente é mais barato do que em Porto Alegre. O aumento neste posto da BR-116 foi de R$ 0,33. Mas quem procurar um pouco mais ainda encontra a gasolina a um preço mais baixo em canoas. Neste posto, por exemplo, o litro da gasolina comum continua sendo vendido pelo mesmo valor de 30 dias atrás, R$ 2,96. Até quando? Ninguém sabe. Para esta consumidora, está difícil se programar financeiramente para abastecer o carro. Eu venho percebendo que horas aumentam o combustível, horas diminuem, mas na verdade a população em si não sabe uma explicação certa. E ainda tem uns 27% que foram acrescentados à gasolina. A gasolina apenas, pouco mais de 30, pouco mais de 70% tem de gasolina. Bom, a Coordenação de Educação para a Mobilidade da EPTC vem realizando uma ação que procura conscientizar os usuários de motocicletas sobre os perigos do trânsito. E como parte da campanha, nesta manhã no centro de Porto Alegre, os agentes distribuíram um material informativo para os condutores de motos. Henrique leu o panfleto atentamente. Muito interessante, ali aparece sobre deveres do motoboy profissional, detalhes que o pessoal não dá muita atenção. Eu também perdi uma irmã por acidente de moto. Aí é muito importante o pessoal maneirar ir no trânsito. O material está sendo distribuído pelos agentes da EPTC em locais onde há grande concentração de motociclistas. São dicas sobre como dirigir a moto em segurança e noções para conscientizar empresários e clientes que exigem pressa no serviço dos motoboys. É nosso papel sim orientar, está aqui trazendo relatos como que a gente viu pelos dados estatísticos. Os motociclistas no mês de abril morreram muitos, foram oito vítimas fatais. E muitos desses motociclistas aí com uma história, todos têm uma história de vida. Então a gente não quer que isso aconteça, então a gente tem que alertar, chamar atenção para que a imprudência seja evitada no trânsito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito vidas. Oito motociclistas perderam a vida em acidentes de trânsito somente no mês de abril em Porto Alegre. No ano passado, nesse mesmo período, foram duas mortes. Em todo o ano passado, cinquenta e oito motociclistas morreram em acidentes de trânsito. Este ano, até abril, já foram dezoito. Ildo sofreu dois acidentes quando trabalhava como motoboy. Trocou de emprego para fugir do perigo. Porque a moto, na verdade, a gente é o próprio para-choque da moto, né? Não tem segurança nenhuma e bateu, qualquer coisa já causa lesão, né? Então, a gente tem que empresar pela nossa vida, né? Não adianta querer ganhar cinco segundos, cinco minutinhos ali e pede, dá uma queda, machuca um braço, uma perna. Então, é complicado. É verdade. Estatísticas que preocupam. Bom, foi lançada oficialmente esta manhã a Expolate 2015 no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. O evento teve a presença do governador do estado, José Evo Sartori, e do secretário da Agricultura, Hernani Polo. Além do governador e do secretário, prestigiaram a abertura da Expolate a autoridades, jornalistas e representantes de entidades ligadas à produção de leite no estado. A exposição ocorre entre 27 e 31 de maio, no Parque Assis Brasil, em Esteio. E é uma iniciativa da Secretaria da Agricultura, da Fenasul e da Associação de Criadores de Gado Holandês do Estado. Esta é a edição de número 38 da Expolate, que tem como novidade um espaço chamado Mundo do Leite, que tem a proposta de mostrar o processo de comercialização do leite para jovens estudantes. Rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, a proposta que proibia o sacrifício de animais em cultos religiosos. O projeto voltou à pauta com um novo relator. Foi necessário um novo relator na Comissão de Constituição e Justiça, porque o parecer anterior favorável ao projeto não foi aprovado no final de abril. O deputado Jorge Pozzobon defendeu a inconstitucionalidade da proposta, argumentando que fere o direito à liberdade de culto religioso. Esse projeto tem uma inconstitucionalidade na Constituição Federal ou tem uma inconstitucionalidade na Constituição Estadual. E é por isso que o meu parecer é contrário. Mas tem um outro ponto que eu acho que foi fundamental. A grande discussão sobre o tema animais. Evidentemente que ninguém de nós, ninguém de nós concorda com crueldade com relação aos animais. Evidentemente que nos cultos nós não fizemos crueldade contra os animais. A autora do projeto, a deputada Regina Becker, protocolou na reunião uma petição com mais de 15 mil assinaturas. Mais uma vez, representantes de ONGs de defesa dos animais e das religiões de matriz africana acompanharam a discussão. Os deputados presentes aprovaram o parecer de Pozzobon. Foram nove votos favoráveis e um contrário. Com isso, fica mantida a redação atual do Código de Proteção aos Animais, que permite o sacrifício em cultos religiosos. O momento da sacralização do animal é um momento de dor, porque a morte é feita por sangria sem prévia insensibilização. Isso significa que o animal é morto de forma lenda e dolorosa. Isso é crime e é crueldade. Nós, enquanto conselho, estamos ensinando um trabalho de conscientização mesmo, porque realmente não dá para a gente concordar com algumas práticas que se despojam os animais nas encruzilhadas, enfim. E isso a gente tem que rever internamente e eu não tenho dúvida que esse projeto também serviu para que a gente pudesse sentar e conversar e reavaliar essas práticas que realmente constituem no excesso. Não se concebe sem palma a vida, sem que a carne sirva de alimento. Na hora de alugar ou comprar um imóvel, muitos detalhes passam despercebidos e depois podem causar dores de cabeça que acabam com a alegria da nova casa. Bom, por isso a vistoria imobiliária é tão importante. Nessa hora, todo cuidado é pouco, tanto para quem aluga ou vende, quanto para quem compra. É o que você confere agora na reportagem da UPF TV. Deixar tudo exatamente como alugou. Problemas com cor de parede, teto com rachaduras, lustres e maçanetas que não são os mesmos. Chão riscado. É uma lista que não acaba mais. Os problemas são tanto de quem está alugando, quanto para quem aluga. Por isso, a vistoria em um imóvel é fundamental. Quando o inquilino devolve o imóvel, ele deve entregá-lo nas mesmas condições que ele recebeu. Então, para ele saber como recebeu, só com uma vistoria formal. Os detalhes são muitos. Na maioria das vezes, a imobiliária que administra o aluguel fotografa peça por peça do imóvel para ficar documentado. A gente vem até o imóvel e fizemos a vistoria, que daí é teto, ver se tem pintura nova, se não tem, se tem suporte para luz, o chão, paredes, se tem pintura nova, os rodapés, a situação, como estão as aberturas. Se tem imóveis, a gente descreve os imóveis que tem na peça. Para a venda de imóveis, os problemas são menores. Na maioria dos casos, quem repassa as informações e faz a entrega do manual é a própria construtora. Nele consta todas as diretrizes que foram utilizadas na construção. Com relação à parte hidráulica, elétrica, planta baixa, gás. É uma certeza de que quem fez o empreendimento fez dentro das normas técnicas, dentro do que efetivamente a lei exige, em função da garantia da construção, que é de cinco anos. Começou esta manhã mais uma edição do Feirão de Oportunidades, promovido pela Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego de Porto Alegre. A meta é incentivar a geração de emprego e renda e a qualificação profissional dos trabalhadores. O evento acontece das nove da manhã às quatro da tarde, no Largo Glênio Pérez, junto ao Mercado Público. São oferecidos cursos, serviços e palestras para aprimorar o currículo de quem procura emprego. No total, mais de 300 oportunidades de trabalho, algumas delas específicas para pessoas com deficiência. Com o slogan, aqui se aprende a vencer, foi criado há 10 anos o Instituto da Criança com Diabetes. O ICD atende pacientes de 0 a 20 anos de idade. Próximo dia 24 de maio, a entidade vai promover a 17ª edição da Corrida para Vencer o Diabetes, com o objetivo de arrecadar fundos para o atendimento de 3 mil crianças portadoras da doença. A gente vai conhecendo um pouco mais sobre o trabalho do ICD, sobre a corrida, com a gerente do Instituto, a Maria Tereza Brenner Lima. Boa tarde, Maria, tudo bem? Olá, boa tarde, boa tarde. Muito obrigada por essa oportunidade. Então, estamos aqui para convidar a todos para participar da 17ª Corrida para Vencer o Diabetes, no próximo dia 24 de maio, domingo, às 10 horas, no Parcão. É importante, ainda assim, salientar mais sobre a corrida, mas eu acho que é interessante as pessoas saberem o trabalho do ICD, né? São 10 anos de trabalho. Sim, nós começamos a atuar e atender os pacientes em 19 de janeiro de 2003. Então, o Instituto da Criança com Diabetes foi todo edificado, construído com apoio e recursos financeiros das empresas. Hoje, são 3 mil crianças e adolescentes insulino-dependente, diabetes tipo 1, que se tratam no Instituto da Criança com Diabetes gratuitamente. É com a parceria com o Hospital Conceição. Com a parceria, esse atendimento pelo SUS é com a parceria do Grupo Hospitalar Conceição. Então, hoje, nesses 2003, são 12 anos de atendimento ao paciente, nós já registramos o índice de 91% de redução de internação hospitalar dos pacientes. Tudo isso devido à melhora do controle glicêmico. Nós temos um programa diário de educação em diabetes. Isso é fundamental para que as crianças, então, e as famílias, né, tenham uma adesão ao tratamento, recebam as orientações e as informações importantíssimas. Porque uma doença é 24 horas, né? Por isso, nome dia, doença 24 horas. E como a criança não tem autonomia, então exige atenção especial da família 24 horas. Justamente. Bom, é sobre esse controle, né? Contribuir para a redução até mesmo das internações, né? Sim. Essa questão da criança que é atendida, a criança não, mas essa faixa etária de 0 a 20 anos. É importante salientar essa questão, né? Que o atendimento vai até os 20 anos, né? Na verdade, 0 aos 20 anos como porta de entrada. Como porta de entrada. Não temos porta de saída. Porque a gente até está trabalhando nesse sentido, mas hoje, no Estado, a gente não tem. A gente vai largar o nosso paciente que ficou conosco, que conseguiu atingir, né, o ideal, o tratamento adequado. Enfim, toda a disciplina e educação e ele vai para onde, né? Então, a gente tem pacientes hoje, é uma minoria, mas temos pacientes de 30, 35 anos, de 25. Mas a nossa média, porque como os pacientes são uma doença crônica, se tratam, começam a se tratar conosco de um ano, dois anos, nós temos pacientes com 13, com 17 anos, temos crianças 5 anos, temos irmãozinhos, famílias que têm 3 filhos, os 3 têm diabetes, todos se tratam conosco, enfim. Então, é um trabalho diário, porque a educação a gente tem que bater todos os dias e a educação e diabetes também todos os dias. Então, nós temos assim, nós temos hospital dia, né, para atender crises agudas do diabetes, diagnósticos recentes, primeira consulta, temos 6 leitos, então, internação dia. Temos ambulatório no quinto andar que reúne uma gama de profissionais, uma equipe interdisciplinar, endocrinologistas, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, enfim, pediatras, centro oftalmológicos, consultórios dentários, enfim, tudo isso ajuda e hotline, uma linha que nós oferecemos para os pacientes familiares nos ligarem em caso de dúvidas. Então, tudo isso ajuda para que se chegue a esse índice alto de redução de internação hospitalar. Justamente, resultados significativos, nesses últimos 10 anos, você obteve resultados significativos. Exatamente, exatamente. Então, por isso que nós não somos o hospital da criança, somos o instituto da criança. Nós não somos o hospital, porque o hospital tem CTI, interna, vai, volta, nós não, nós não. Nós queremos desospitalizar nosso objetivo. E além disso tudo, o acesso a novas tecnologias ao longo desse período também foram obtidas. Sim, sim, o que tem de mais moderno para o diabetes tipo 1 em termos de tratamento no mundo, o Instituto da Criança com Diabetes também oferece e proporciona. Mas que maravilha. Bom, dia 24 de maio acontece então essa corrida do Instituto da Criança, será a 17ª corrida, é isso mesmo? 17ª. 17ª corrida. De que forma as pessoas podem participar, de que forma podem adquirir as camisetas, eu acho que é interessante o pessoal também saber. É, uma camiseta, a camiseta alusiva ao evento, custa 15 reais, né? De novo, a gente retomou a questão do Grenal, da solidariedade, devido a várias solicitações das pessoas, da sociedade, enfim. Então, se cada um adquirir uma camiseta, é o momento que a pessoa pode se envolver, porque os empresários ajudam, as empresas patrocinam. E a venda, as pessoas podem, então, é uma maneira que a pessoa pode participar. Então, a pessoa compra uma camiseta, é o ato de inscrição, né? Estão à venda nas farmácias Panvel, não são todas, mas aí qualquer informação, ligue para nós, no Instituto da Criança com Diabetes, pelo fone 3341-2450. 3341-2450. E pelo nosso site também, icdrs.org.br, tem todas as informações dos pontos de venda. Tá certo. Vale a pena participar, então, o pessoal comprar a camiseta e contribuir com o Instituto da Criança com Diabetes. Conversamos com a Maria Tereza Brenner Lima, que é gerente do Instituto. Obrigado pela gentileza. Nós que agradecemos. Obrigada. A lei que extingue a identificação via rótulo de produtos que utilizam transgênicos foi criticada hoje pelo PROCON da capital. O projeto, nesse sentido, foi aprovado pela Câmara dos Deputados e precisa ser apreciado no Senado para que a nova lei seja implementada. Um decreto em vigor desde 2003 determina que produtos que possuam substâncias transgênicas sejam identificadas com esse símbolo, uma letra T, em um triângulo amarelo. É o caso dos óleos de soja e rações para animais. Mas entidades ambientalistas denunciam que outros alimentos, como achocolatados e cereais, também possuem organismos modificados geneticamente e não são identificados. Para o consumidor, essa informação é fundamental. É importante, só tem que as pessoas saberem, né? Divulgarem mais. Daí a gente cuida mais também, né? A gente tem que saber. Quanto mais se sabe, melhor. O projeto aprovado na Câmara e que vai à votação no Senado acaba com a exigência do símbolo em todos esses produtos. Por isso, o PROCON de Porto Alegre está entrando em contato com os senadores gaúchos para pedir que o projeto seja rejeitado. E chegou a hora de falarmos sobre esporte. O Ricardo Vieira Proença é gerente de eventos da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer de Porto Alegre e está aqui conosco. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Leiva. Bom, além de oferecer aulas em diferentes modalidades para crianças, jovens e adultos, a Secretaria também promove competições ao longo do ano, né? É o caso dos Jogos Abertos de Porto Alegre, que iniciou neste mês. Vamos falar, então, um pouco sobre essa competição. Os Jogos Abertos de Porto Alegre é uma programação que a gente tem anualmente, reedita. Ele envolve cinco modalidades esportivas, as quatro de quadras, né? Basquete, vôlei, futsal e handbol, além do futebol de campo. É uma competição voltada para crianças e adolescentes. Qual é a faixa etária? É, dessa faixa etária, nós temos já o festival, que pega até 11 anos. Então, desde os 9, 10 anos, já pode participar. E até temos categoria infanto, que é até os 17 anos. Então, tem o mirim até 13, infantil até 15. E onde que ocorrem as partidas? Esses jogos, ele tem uma característica, ele está bem descentralizado. Na realidade, todo participante, ele coloca seu ginásio como possibilidade de sede. E alguns espaços públicos, no caso dos campos de futebol, escolas públicas também. Então, a gente tem uma descentralização nessa forma de atuar. E em relação às equipes, assim, quem participa? Bom, nós temos entidades públicas, as nossas unidades, a gente chama, os parques, praças, que tem trabalho de educação esportiva. Além disso, a gente também tem ONGs, associações não governamentais, associações, escolas, clubes, é bem ampla essa participação. Grupos autônomos, a gente tem alguns grupos que se formam, não tem necessidade de estar vinculado a uma entidade e participam também. É interessante. Bom, e outra competição bastante interessante é os jogos dos estudantes surdos, não é mesmo? É uma forma de incluir, então, esse tipo de pessoas, as crianças, ah, não é só crianças, né? É, na realidade, ele pega ainda um pessoal mais adulto também, né? Mas a prioridade, a gente trabalha mais forte com crianças, mas também tem alguns adultos que participam. É uma forma de incluir as pessoas com esse tipo de deficiência na agenda da Secretaria. Tem uma comunidade muito bem organizada, né? E o pessoal já, estamos na décima terceira edição, então, é bem, tem uma boa receptividade dentro da comunidade surda. Bom, e também tem o campeonato municipal de handball que está em andamento? Isso, na realidade, o handball agora, o campeonato municipal, ele tem as finais agora no próximo domingo, dia 17, no ginásio Tesourinha. A gente tem as semifinais pela manhã, são dois jogos femininos, depois as semifinais masculinas à tarde, no início da tarde, e depois as finais feminina e masculina. Ok, então, e quem quiser participar, pode, sim? É, na realidade, a gente tem períodos de inscrições, né? Mas quem quer assistir aos partidos? É, para assistir é liberado, né? Todo espaço é liberado. Ok, então, nós conversamos, então, com o Ricardo Vieira Proença. Muito obrigada, então, pela sua presença aqui no Jornal da TV. Os gaúchos perderam um símbolo da comunicação e da política. Lauro Hagman, voz do repórter Eço e da Rede da Legalidade, morreu ontem à noite, de causas naturais, aos 84 anos. O corpo do radialista, vereador e ex-deputado estadual, está sendo velado neste momento na Assembleia Legislativa. Locutor do repórter Eço entre 1950 e 1964, Lauro Hagman, começou sua trajetória no rádio em Santa Cruz do Sul, sua cidade natal. No início dos anos 50, veio para Porto Alegre estudar direito, mas um concurso para ser a voz local do principal jornal radiofônico do país, recolocou a comunicação na vida do jovem estudante. Em 61, com a tentativa de segmentos do Exército e da oposição de impedir que o vice-presidente João Goulart tomasse posse, substituindo Jânio Quadros, Hagman se juntou à cadeia da legalidade formada por Leonel Brizola. Foi uma das principais vozes da rede de rádios, formada a partir dos forões do Palácio Piratini, para defender a posse de Jango e o respeito à Constituição. Em 1962, participou da fundação e foi presidente do Sindicato dos Radialistas. Ingressou no Partido Comunista Brasileiro e foi eleito vereador em 1964. Depois, deputado estadual pelo MDB. Caçado em 69, retomou a atividade política nos anos 80. Em uma das entrevistas dadas à TVE em 2001, o radialista lembrou a importância da imprensa no período de exceção. Não é truísmo dizer que a imprensa é o pulmão da democracia. E como tal, os que se adonaram do governo naquela época, eles a primeira coisa que fizeram foi tentar obstruir esse fluxo democrático que é a imprensa. O velório do radialista, que estava hospitalizado há 15 dias, vai até a tarde e o corpo será cremado às 7 da noite no crematório metropolitano. É uma grande perda, né? Justamente. Bom, o Egon Bueno aqui trabalhou, o Egon Bueno que trabalha na FM Cultura, 107.7, foi colega do Lauro Hagman, tanto na Rede da Legalidade quanto na Rádio Guaípa. É o nome da história do rádio. E a seguir você fica com o programa Estação Cultura. Amanhã nós voltamos ao meio de 30, vocês ficam com homenagem e saudade e memória do nosso colega Lauro Hagman. Uma boa tarde para você. Boa tarde. 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 Obrigado.